Voa, minha ave, voa sem parar Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre foi Mais fiel e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim Quando eu te vi O sonho aconteceu Quando eu te vi O meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as cores E sei que estás em algum lugar O seu eu te vi O seu eu te vi O meu mundo amanheceu